Com tanta coisa pra esquecer Tão só, tão só Meus sonhos sempre enterram no momento em que você me disse a Deus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos sem ele Se não me queria Não sei porquê me conquistar Tão só, tão só Meus sonhos sempre enterram no momento em que você me disse a Deus Tão são essas coisas escritos Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos sem ele Você falou Um minutinho e depois vou embora Você falou esse amor Um minutinho e depois vou embora Um minutinho e depois vou embora Você falou de amor Um minutinho e depois vou embora Uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos de sábios de coração Nosso sonho também é ilusão Vai! Quero ser feliz Você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo O nosso próximo O nosso próximo Você foi o pé do seu perigo E você seria o que eu quero E você seria o que eu quero E você seria o que eu quero Pra ninguém Tá pegando o óleo Com o nosso nome Seria o que nós podemos ligar Eu estou na portaria do seu prédio Mas eu não sou o que eu quero Mas o forte é o que eu quero Ele não me conhece Tá cheio de suspeita, tá desconfiado Pega o telefone, liga pra ele Ele tá falando com seu namorado Já sou poucas horas, faz sua saudade Não quero enxergar a gente dormir, sossegado É melhor eu dormir, te amar dormir Do seu lado